Líderes mundiais se reuniram hoje em Paris para o velório do ex-presidente francês Jacques Chirac. As homenagens incluíram celebrações e um tributo militar sob o comando do presidente Emmanuel Macron. Além dos familiares e autoridades francesas, ex-chefes de Estado que governaram no mesmo período de Jacques Chirac também compareceram. Centenas de franceses acompanharam as homenagens. Chirac foi enterrado em cerimônia privada. Ele governou a França entre 1995 e 2007. Morreu aos 86 anos como um dos presidentes mais admirados do país.